De janeiro até o início de dezembro, foram registrados 26 casos de feminicídio no Piauí. O número já é maior que o total de casos do ano passado. Em 2022, foram 24. Segundo a delegada Eugênia Vila, a maioria dos casos ocorreram em cidades onde não há delegacias especializadas neste tipo de crime. É uma política de segurança que se diferencia de qualquer outra política que a gente possa adotar de hotspot, é complicadíssimo nós enfrentarmos, prevenirmos o feminicídio. E por quê? Porque certamente essas mulheres que foram assassinadas nunca nos procuraram. Esse é o grande problema. Então no momento que elas vêm nos procurar, que entra no nosso radar, tem como nós prevenirmos. Isso aí é fato aqui no Piauí. Então certamente que quando a gente analisa os fatores de risco dessas mulheres, a gente percebe que elas, um dos mais importantes, se diz respeito ao silêncio. Elas silenciaram violências anteriores. Nós não sabíamos. Não chegou até o poder público, não chegou até a rede. Essa violência ficou dentro dela e morreu com ela. Que violência é essa? Cenário de violência que nós não conseguimos visualizar. A palavra-chave que eu posso falar para as mulheres é quando você, mulher, sente tristeza. É quando qualquer coisa te causa sofrimento. Não interessa nenhum juízo de avaliação de ninguém e dizer, oh, mas isso é bobagem. Não. Se causou sofrimento para ti, isso não é bobagem. Isso é muito simbólico. Além de observar os primeiros sinais de violência, as mulheres devem estar cientes da rede de proteção disponível aqui no Estado. Nós temos mulheres reunidas, mulheres em comunidades que ajudam outras mulheres. Então pode ser que haja uma rede que não seja formal. Mas existe uma rede formal, CAPS, CREAS. Nós temos a Justiça, nós temos o Ministério Público, a Polícia. A Polícia é a porta de entrada. Então é dizer para as mulheres, eu sei que aqui nós estampamos, a delegada estampa a ideia de prisão, de cárcere. Mas procura a gente. Nós vamos te ouvir e nós vamos trabalhar a melhor forma para te ajudar. Não quer dizer que a gente vai prender o autor, o teu marido, teu ex-companheiro. Nós vamos conversar contigo e achar uma melhor alternativa para ti, perfeito? Uma melhor alternativa para você sair do cenário de violência. E se você presenciar ou sofrer algum tipo de violência, não hesite. Ligue para o 190 ou faça a denúncia pelo Emerman Não Se Cale.